Olá, meus amores, o meu nome é Sandra, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar-vos de um romance de época que li durante o mês de setembro, durante este mês, e foi um livro que eu adorei. Estou a falar deste livro aqui, Casamento Afembro, da Candence Camp. Antes de eu começar a falar do livro, malta, vamos ignorar esta capa péssima, a sério. Eu acho que não sou a única pessoa que acha isto. Esta capa está muito mal feita mesmo. Esta pessoa aqui está tão estranha, a cara dela está tão estranha, um Photoshop péssimo. Eu espero que as vendas não sejam influenciadas por esta capa, porque é uma grande pena, porque este livro foi realmente uma surpresa extremamente agradável. E então, como alguns de vocês devem saber, eu estou a participar deste mês, o mês de setembro, no September Thrills, da Dora Santos Marques e da Cristina. E então, eu tenho lido vários thrillers. No entanto, eu estava um bocadinho cansada e queria ler um romance. Eu tenho ali alguns romances na pilha para este mês de setembro, só que são romances contemporâneos e um deles de fantasia. E eu queria... Estava com saudades de um romance de época. Vai haver o Outubro de Época, onde vamos ler muitos romances de época no próximo mês, estou a contar convosco. No entanto, eu senti a falta de ler um romance destes. Então, andei ali a ver na minha estante e quando li a sinopse deste livro, fiquei muito curiosa e achei que este era o livro indicado para esta a minha fase. Pelo menos era o que me apetecia ler. E então, de que é que nos fala este livro? Este livro conta a história do Sir James de Vere e da Laura. O Sir James é um homem de 34 anos, ele pertence à alta sociedade britânica, ele tem uma grande propriedade, com muitos terrenos, é uma pessoa com influência, com dinheiro. Ele só não tem um título nobiliárquico. Ou seja, ele não é duque, não é conde, ele apenas faz parte da aristocracia britânica. E ele... O livro começa com ele, estando doente. Ele está bastante doente e os médicos não conseguem descobrir o que é que ele tem. Chegam à conclusão que ele poderá ter um tumor cerebral devido aos sintomas que são apresentados. Este livro passa-se no século 19 e, como vocês bem sabem, nesta altura os médicos não tinham muitos mais para descobrir algumas das doenças. E então, o James, claro que fica extremamente incomodado com esta situação, porque ele é um homem nuvo, ainda não casou, ainda não deixou herdeiros para toda a sua fortuna e ele fica bastante triste. Obviamente, como qualquer pessoa ficaria, porque, como é óbvio, ele não quer morrer. Numa conversa com o seu primo, que é uma pessoa que lhe é muito querida, o primo pede para ele ir visitar um médico que é muito conceituado e de quem eles têm muito respeito, pronto, que fica noutra local dela. O James, o Sir James, com alguma resta de esperança, vai à procura deste médico. Quando chega lá à casa do médico, ele está um pouco ansioso, porque ele já conhece a filha do médico, que se chama Laura, ele conhece a filha deste médico de outras ocasiões. Porque esta rapariga, esta jovem, a Laura, esteve para se casar com o seu primo. Mas, devido a algumas coisas que aconteceram, ela acabou por não se casar com ele e o James teve influência no rompimento da relação deles os dois. E então, ele estava um pouco ansioso para se deparar com a Laura. Quando ele chega à casa do pai da Laura, depara-se com quem? Depara-se com a Laura de luto. Porquê? Porque o pai tinha falecido. É aqui que as esperanças do James são deitadas por terra. Ele vê que, de facto, tem que aceitar que irá morrer em breve. Ele está a sofrer bastante, ele tem muitos tremores, tem alucinações, tem muitas febres altas, enfim. E então, num acesso de loucura, poderíamos dizer assim, ele vê que faz uma proposta à Laura. Faz a proposta à Laura para a Laura se casar com ele e, assim, a Laura herderia a fortuna dele e não ficaria nas ruas da miséria, como ela está neste momento, porque o pai da Laura não era uma pessoa com muitas pausas e, neste momento, a Laura enfrenta grandes dificuldades financeiras. A Laura, como é uma pessoa racional e sabe que aquilo é um bom contrato para ela, decide aceitar porque, de facto, ela não tem para onde ir e tem muitas dívidas. E, além do mais, o casamento era só no papel. Eles nunca iam se tornar verdadeiramente marido e mulheres. E, então, ela decide aceitar e vão para a propriedade, para Grace Hill, que é a propriedade do Sr. James de Vere. Eles casam-se muito rapidamente e vão os dois para esta propriedade. Quando chegam à propriedade, o James começa a piorar rapidamente. A Laura, obviamente, não quer ver o James em sofrimento e começa a tratar dele, começa a tentar cuidar, a minimizar os efeitos, os danos que a doença lhe está a causar. E é aqui que começa a desconfiança contra a família do James. Porquê? Porque o James tem uma grande fortuna, só que o James é o herdeiro principal. O James tem irmãos mais novos e só que os irmãos mais novos não têm acesso à fortuna do James. E o James é aquela pessoa que eles chamam aqui no livro, que é o Fideicomício. Acho que não é assim, Fideicomício. Não tenho a certeza se é assim que se diz. Mas, ou seja, ele basicamente é a pessoa responsável pelo dinheiro dos seus irmãos mais novos. E eles não podem mexer naquele dinheiro sem fazerem uma certa idade. Enfim, uma série de regras. E então ele sabe que os irmãos têm grande... Pronto, têm algumas represálias contra ele. E eles começam aqui a desconfiar que se calhar a doença do James não é uma doença assim tão simples e que se calhar poderá estar causada devido a outras coisas. Não posso revelar mais nada. Obviamente, se não voltar a contar a história toda. Mas, malta, posso-vos dizer várias coisas sobre este livro. Primeiro, está muito, muito bem escrito. A autora escreve lindamente. Ela faz diálogos fantásticos. Descrições. Conforme os diálogos, ela vai descrevendo as expressões das personagens. Ela descreve e caracteriza as personagens psicologicamente e fisicamente perfeitamente. A gente consegue imaginá-las muito bem na nossa cabeça. A Laura é uma personagem incrível porque ela foi habituada a trabalhar com o pai. Ela fazia de enfermeira com o pai. Ou seja, é uma mulher independente, inteligente. Trabalhadora. A Laura, o James também, ele é muito frio. É um personagem, um homem muito frio ao início. Ele, obviamente, nunca se queria ter casado com a Laura. Aliás, ele nem queria se casar, obviamente. E, então, isto para ele causa-lhe um grande transtorno. Mas este livro foi tão lindo, tão lindo, tão comovente. A relação deles, os dois, como evolui. Porque evolui muito devagarinho. Apesar deles esterem casados logo depois que estão juntos. A relação deles é muito lenta. Então, isso é muito bonito. Porque a gente consegue ver o amor deles a crescer aos poucos. E é espetacular. Eu, pessoalmente, adorei este livro. Achei fantástico. Eu dei-lhe 5 estrelas no Goodreads. Porque ele merece mesmo as 5 estrelas. Sem sombras de dúvida que este livro será um dos meus romances de época favoritos do ano. E eu espero mesmo que a Quinta Essência continue a publicar esta autora. Porque ela é simplesmente maravilhosa. Tenho a certeza que outros livros que ela tenha escrito irão ser tão bons quanto este. Porque, de facto, a escrita da autora foi uma das coisas que mais me conquistou. Uma escrita muito, muito bonita. Muito bom. O livro está muito bem escrito. Está fantástico. Eu o adorei. E super recomendo este livrinho aqui. Que foi publicado em Portugal pela Quinta Essência. Uma chancela da Leia. E, opa, comprem. Porque vale mais uma pena. Não se vão arrepender. Ok? Espero que tenham gostado da minha opinião. E até o próximo vídeo. Mua! Tchau!